vocês veem na tela, está gravando Jorge, passa a bola para ti Rádio Deleuze a rádio que faz a diferença ele aqui vai retomar a separação que os estoicos fazem entre corpos e estados e de corpos, estado de coisas e os efeitos ou acontecimentos incorporais essa dualidade nova entre o corpo ou estados de coisas e os efeitos ou eventos incorporais entraîne um movimento de filosofia por exemplo, em Aristote todas as categorias se dizem em função de l'être e a diferença passa entre a substância como sens primeiro e as outras categorias que eles são aportadas como accidents para os estoicos, ao contrário, os estados de coisas, quantidades e qualidades não são menos de seres ou de corpos que a substância eles fazem parte da substância e a esse título, eles se oposem a um extra-être que constitui o corpo corporel como entidade não existente. O termo mais alto é não é, então não é, mas algo de alíquido não é, então não é, então não é, as existências e as existências e as existências e de la causa, ao contrário, o carácter de l'idea tombam de l'autre côté dans cet extra-être impassible, estéril, inefficace à la surface des choses l'ideal, l'incorporel, ne peut plus être qu'un effet Voilà Então, Gustavo, estás nessa de ler? Como é que estás aí? Está? Massa Estou embora, estou no computador e no microfone Estou profissional Qualidade de rádio, de um lado um a falar parece o radialista francês pois o outro lado, o português, também é radialista Isto é bom demais Esta dualidade nova entre os corpos ou estados de coisas e os efeitos ou acontecimentos incorporais conduz a uma subversão da filosofia Por exemplo, em Aristóteles, todas as categorias se dizem em função do ser e a diferença se passa no ser entre a substância, como sentido primeiro e as outras categorias que lhe são relacionadas como acidentes Para os estoicos, ao contrário, os estados de coisas, quantidades e qualidades não são menos seres ou corpos que a substância Eles fazem parte da substância e, sob este título, se opõem a um extra-ser que constitui o incorporal como entidade não existente O termo mais alto não é, pois, o ser mas alguma coisa a liquide na medida em que subsume o ser e o não ser as existências e as insistências Mais ainda, os estoicos procedem à primeira grande reviravolta do platonismo a reviravolta radical Pois, se os corpos, com seus estados, qualidades e quantidades assumem todos os caracteres da substância e da causa Inversamente, os caracteres da ideia caem do outro lado neste extra-ser impassível, estéreo, ineficaz à superfície das coisas O ideal, o incorporal, não pode ser mais do que um efeito Valeu, Gustavo Ah, e comentários que queres fazer? Gustavo, já que acabaste de ler Às vezes, assim, acendem-se umas luzes Rapaz, eu não tenho nada a acrescentar Não sei que, de ontem para hoje Eu fritando um pouquinho nas releituras Lembrando da Cecília que tinha falado Aí eu achei o Emile Berriê Que o Saussure cita É um cara especialista lá E aí tem um PDF, vou compartilhar com vocês Que ele tem a teoria dos incorporais no estoicismo Aí eu falei, pô, agora eu vou captar esse negócio Mas eu não tenho um comentário meu nenhum ainda Que massa, mas esse apontamento foi ótimo E aí, por favor, partilha Porque parece mesmo uma boa fonte Já vou mandar, estou aqui no computador Já vou mandar lá O Lucas está aqui Não, na verdade, é que eu estou tentando Eu estou tentando traquear Essa questão dos estoicos aí Com relação a quando eles falam Dessas existências e essas insistentes aí Que o Deleuze está trazendo Que tem, na verdade, uma doutrina estoica Sobre o O movimento dinâmico Que eles têm um movimento Interior, interno E um movimento externo Isso faz parte da Física estoica, se não me engano Aí eu estou aceitando Quem souber material Sobre quem tiver coisa Sobre isso daí Eu estou querendo cavucar nesse buraco aí E o Jorge seja a mesma pessoa Jorge, do teu lado Estás mutado Pode acontecer A gente sabe como Oi Eu acho que O que os estoicos trazem mesmo É uma imanência Está tudo ali Não tem nada de ser acima dos Dos corpos E os estados das coisas Também fazem parte da substância Não tem essa coisa O branco é um branco Que está no outro lado É transcendental É transcendente, desculpa O branco pertence aos corpos Acho que isso é uma reviravolta É uma revolução Evolução muito interessante no pensamento E essa coisa dos efeitos Isso é muito interessante Porque eu acho que isso é o princípio da ciência É você tentar encontrar Descrever efeitos Das causas entre os corpos O efeito não existe O efeito é essa interpretação que se faz Dos corpos e dos estados É nesse sentido Que eu acho E aqui sobre essa existência E insistência Ele faz uma Puxa uma nota ali A exposição das categorias estoicas Em Plotino Ele até dá A referência aqui de Plotino E em Breyer também Que ele vem falando Então é uma coisa de Nesse sentido Mas eu acho que é por aí Ele está batendo nessa tecla E dizendo que os efeitos São efeitos de superfície Nada mais É por aí Porque um corpo é causa de outro corpo E o outro corpo é causa do outro Não tem essa coisa do efeito não O que eu ia comentar de interessante É que o Deleuze Quando ele vai descrever o Aristóteles Ele traz essa questão Que ficou muito marcada na história Dessa espécie Dessa desnível Entre o ser E pelas outras coisas Que são substâncias Que caem Sobre o ser Então Nesse desnível Eu achei curioso Porque na filosofia do Mário Ele começa pelo aliquid Ele começa pelo alguma coisa Justamente Investigando o tema Do ser e do nada Então Ou seja Esse ser E o nada Eles estão Horizontalizados Mediante a ideia De algo Quando Quando do algo Você culmina na concepção De ser No sentido Quase que de uma De uma substância De alguma coisa Que permanece por trás Você automaticamente Tem que criar Esse desnível De colocar o ser No fundo E todas as outras coisas Como acidentes E aí você sai Você cria um plano Você criou uma Verticalidade No pensamento filosófico Isso daí Assim Na Na história Aconteceu assim Mas na filosofia do Mário Também acontece De maneira De maneira Especulativa Na progressão Que ele faz Interessante Pronto Eu acho assim Que vai ficar mais Até mais Claro Quando a gente for lendo Mas tem Ele vai retomar Aqui no Pará Para o seguinte A questão De Platão E porque vocês ainda Não viram A parte onde ele Chega para comentar Sobre a Alice Verdade Verdade Então vocês estão Todos de boa Passamos para o próximo Parágrafo Vejam lá Se eu ver O metadeira Sabe como é Senão a gente passa a bola Os outros vão andando E a gente vai atrás Pode ser? Tudo legal? Vamos lá Eu sou a favor Até porque senão Depois a gente Acho que a gente vai Bater no papo Assim né Se vai prolongando O parágrafo A gente perde um pouco O eco do que o Deleuze Mesmo está falando Exato Boa De costura O que é isso? Obrigado da profondeur das coisas, da profondeur da Terra, entre os que se submetam à ação de a ideia e os que derrubam a essa ação, a copia e a simulacra. O eco desse debate résonne quando Socrates pergunta, a-t-il ideia de tudo, mesmo da toile, da crasse e da boue, ou é-t-il algo que sempre e obstinamente exquiveu a ideia. Seulement, em Platão, é que algo que não era nunca se enfoui, refoui, repoussé, na profondeur do corpo, noyado na océan. Agora, tudo remonte à a surface, é o resultado de uma operação estoíciana. L'illimitado remonte. O devenir fou, o devenir ilimitado, não é mais um fundo que grande. Ele monta à a surface das coisas e devia impassível. Não são mais de simulacra, não se derrubam ao fundo e sem sininho, mas de fato que se manifestam e jogam em seu lugar. Ele é feito ao sentido causal, mas também é feito sonoro, optico ou de linguagem, e menos ou muito mais, pois eles não têm mais nada de corporel e são agora todas as ideias. O que se derrubou à a ideia é monté à a surface, limite incorporel, e represento agora toda a idéalidade possível, essa-se destituada de sua eficácia causada e espiritual. Os históricos estão descobrindo os effets de sua eficácia, os simulacres cessam de ser rebeis souterrains. Eles fazem valer os seus effets, o que podemos chamar de fantasmas, independente da terminologia estoíciana. O que mais enfoui é devenu o que mais manifesto. Todos os vieux paradoxos de devenir devem reprendre a figura de uma nova jeunesse. Transmutation. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Merci, bien, merci, fort. Pronto. Gustave, passei a bola para ti. Bem. Disto, a gente precisa do português, confesso. Ah, eu também. Quer dizer, quem não estiver aqui a dizer, ah, eu francês não fui lá e sou desses. Eu ouvi os francês, eu até consegui acompanhar na sombra o Jorge falando, mas o significado não estava lá, eu estava só nos significantes. Pronto, agora vamos para o significado. Partiu da mesma coisa. Tipo, primeiro é quase que você vê a sombra, né, tipo, evocando Platão, depois a gente vai um pouquinho para o fogo ali às vezes, né, eu tenho a sensação com o francês. Mas bora. A consequência é de uma importância extrema, pois em Platão um obscuro debate se processava na profundidade das coisas, na profundidade da terra entre o que se submetia à ação da ideia e o que se subtraía a esta ação, as cópias e os simulacros. Um eco deste debate ressoa quando Sócrates pergunta, haverá ideia de tudo, mesmo do pelo, da imundície e da lama, ou então haverá alguma coisa que sempre e obstinadamente esquiva-se a ideia? Só que em Platão esta alguma coisa não se achava nunca suficientemente escondida, recalcada, repelida na profundidade dos corpos, mergulhada no oceano. doing, voci. O que acontece muito no meu site? É isso aqui. Agora... Deixa-me só botar aqui só um apontamento. Até para o Lucas. O Lucas, viu lá, se lançou também para ti já que o Lucas é um leitor do Permenides! Noto. Parmenides. Então, estão aqui, esta parte haverá uma ideia de tudo mesmo do pelo, da imundície da lama. Lembram issoalnya? Estava lá. Aparecia esta passagem. Portanto, o Deleuze aqui está a remeter para o Parménides. Câmbio, Gustavo, era só isso mesmo. Eu lembrei da mesma coisa também. Eis que agora tudo sobe à superfície. É o resultado da operação estoica. O ilimitado torna a subir. O devir louco, o devir ilimitado, não é mais um fundo que murmura, mas sobe à superfície das coisas e se torna impassível. Não se trata mais de simulacros que escapam do fundo e se insinuam por toda parte, mas de efeitos que se manifestam e desempenham seu papel. Efeitos no sentido causal, mas também efeitos sonoros, óticos ou de linguagem. E menos ainda, ou muito mais, uma vez que eles não têm mais nada de corporal e são agora toda a ideia. O que se furtava a ideia subiu à superfície, limite em corporal, e representa agora toda a idealidade possível, destituída esta de sua eficácia causal e espiritual. Os estoicos descobriram os efeitos de superfície. Os simulacros deixam de ser estes rebeldes subterrâneos, fazem valer seus efeitos, o que poderíamos chamar de fantasmas, independentemente da terminologia estoica. O mais encoberto tornou-se o mais manifesto. Todos os velhos paradoxos do devir reaparecerão numa nova juventude. Transmutação. É massa, valeu muito, Gustavo. Comentários, fazei uma rondazinha de comentários se ao era, claro. Começando aí pelo Jorge. Jorge, não que eu te queira tirar a bola de ti, Gustavo, mas imagina que o Jorge aqui nos possa orientar mais. E aí, Jorge, botar o especialista, sobre o foco. Nada disso. Não há comentários. Eu acho que quando a gente vai admitindo certas noções, certos conceitos, você depois tem que lidar com eles, vira uma carga. Eu entendo nesse sentido. Então, quando existe isso da ideia, que precisa como que está justificando aquela coisa no mundo, você tem que levar essa noção até o fim. E aí é que fica essa pergunta de Sócrates, ela só faz sentido, porque você assume o conceito de ideia. Essa coisa do simulacro e da cópia. Você sabe, a cópia seria uma repetição, uma repetição, vocês sabem mais do que eu, falível, de uma ideia perfeita. E o simulacro seria aquilo que tenta imitar essa ideia. E ainda é nesse sentido que eu entendo aquela coisa do sofista, que o sofista é uma espécie de simulacro do filósofo. Então, eu acho que é isso que Platão também combate essa coisa. Ele não é filósofo, porque ele é um sofista, o sofista é um simulacro do filósofo. Mas, nesse sentido, quando você deixa de ter essa noção de ideia que vem finalmente de cima, tudo sobe à superfície. o ilimitado volta. E essa coisa da... o tornar-se esse devir louco. Porque o devir louco, eu entendo no seguinte sentido, que é inesperado. Você não sabe o que vai acontecer. Não se sabe o que vai acontecer. Não se conhece todas as causas. Se não se conhecem todas as causas, o devir louco pode ser interpretado como louco, porque ele não tem direção. O devir louco não tem direção. É por isso que ele é louco. Faz sentido. E é ilimitado também, porque qual é o limite? Se não tem direção, então não tem limite. Então é ilimitado. Eu acho que é nesse sentido que ele fala. E está tudo na superfície das coisas. Veja que aqui ele está falando em relação a Platão, mas ele também vai falar em relação ao expresso crático, ao chamado expresso crático. Porque a ideia é nem aos céus, nem ao fundo das coisas, mas na superfície. Eu acho que é isso que ele está defendendo. Que massa. Valeu muito pelas luzes, são boas luzes. O Fred tinha levantado a mão. Fred, quer falar? Fred? Não sei se o Fred está escutando, Fred. Tem uma pergunta crucial. Ah, mas o Fred quer fazer a pergunta a mim. O Fred mandou-me mensagem. Tá bom, Fred. Pode mandar pelo Telegram, porque assim a gente deixa os outros a discutir as coisas deles, e está tudo certo. Pronto. Mas, tá bom, Fred. Manda-me, escreve-me pelo Telegram, que assim eu recebo a sua pergunta. Valeu. Massa. Lucas, eu estou a olhar para ti, não porque queira singularizar. Pronto, vamos botar aqui o holofoto no Lucas? Não, mas eu imagino que eu costumo ter coisas muito interessantes a pensar, e como é que você vai fazendo alguma luz? Eu estava pensando aqui como que o Deleuze se posiciona com essa questão imagética, né? Porque, geralmente, quando a gente pensa imageticamente, vamos supor, a gente fala de mundo das ideias, de Platão, né, do arismo dele, geralmente a gente fala nos colocando visualmente no mundo sensível e apontando para cima no mundo das ideias, né? Mas se você pensar bem, quando você se pensa como alguém que já alcançou o mundo das ideias, você se pensa em cima e o resto do mundo das aparências está embaixo de você. Então, eu acho que o Deleuze, quando ele vai falar do Platão, ele se coloca do Platão imageticamente posicionado em cima e aí as coisas que se furtam das ideias estão embaixo e precisam ser trazidas para cima, né? Achei legal essa recolocação visual que ele trouxe, né? E outra coisa também que eu percebi é o modo como ele estrutura a narrativa dele, né? Porque, assim, as opções de enredo que ele está tomando na hora de descrever os processos da filosofia, porque, geralmente, quando a gente observa a partir do ponto de vista platônico, os estoicos, eles... são os estoicos que dividem o mundo, né? Porque o mundo, ele compõe composto das coisas sensíveis e das ideias. E aí os estoicos jogam as ideias fora e ficam com o sensível. Então, assim, dá a impressão que quem está deixando coisa de fora é os estoicos. Mas, dependendo do modo como você conta, na verdade, Deleuze conta de outro ponto de vista. Ele conta assim, não, os estoicos, na verdade, estão resgatando aquilo que as ideias deixam de fora. Então, os estoicos que estão resgatando a unidade, né? Então, ele faz uma reviravolta na interpretação costumeira, né? Que bate, aplaude mais o Platão, né? Então, acho interessante fazer notar esse movimento, tanto imagético, essa inversão imagética, como essa inversão interpretativa também, né? Muito interessante o teu comentário. Muito legal. E foi uma observação ótima também. Agora que, de facto, tu teres trazido essa observação, o facto de Deleuze fazer esse movimento, né? De reinterpretação da história, botando, invertendo, né? Os personagens, agora os estoicos é que estão a trazer as questões que importam, em vez de deixá-las de fora, ou que ficou de fora das ideias, não é? Contrariamente à versão que a gente está habituado, não é que o Platão é quem está a fazer isso, não é? Botando as ideias, aquilo que a gente não vê nas ideias, é muito legal esse comentário. Muito legal mesmo. Bom, Lucas, disse também ao Jorge. Valeu, um comentário excelente. A mim também acenderam luzes ao ouvir-te assim, tipo, já, é mesmo isso. Deleuze é muito astuto. Fica aí a recomendação para quem, tipo, olha, para vocês que estão a nos ouvir agora, isso, eu vou depois botar isto lá no YouTube, depois se houver alguém que quer ouvir isto também. Leão Deleuze. Deleuze é realmente, assim, um filósofo. É um filósofo-filósofo, com F grande. E muito astuto. Tem uma leitura muito astuta da história, da filosofia. Nossa. E também, eu gostei do comentário de Lucas, muito interessante. Resolam-me que eu só queria chamar a atenção para essa última palavra aqui, transmutação. Porque, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas existe uma tentativa do platonismo de estabilizar as coisas. Quando você traz uma ideia, que é fixa, que é perfeita, que é transcendente, e você fixa aquela ideia numa coisa, o objetivo é fixar a coisa. O objetivo é fixar a coisa. e essa maneira de enxergar o estoicismo finalmente desemboca nessa palavra, transmutação, porque as coisas não são fixas. Porque justamente não tem nenhuma ideia por detrás, porque não tem nenhuma transcendência, e as coisas estão em constante transmutação. Muito legal também. Boa. Esse é um bom apontamento. Isso também parece um bom segue para lermos o próximo parágrafo, já que a gente vai ver a consequência dessa transmutação. Pode ser? Estão nessa? Vejam lá todos. Isso aqui não há nenhuma... Forçar ninguém a um ritmo que não seja o seu. Vejam lá. Pode ser? Continuamos a ler. Pode ser? O Jorge, como é o nosso especialista, bora, pega aí, Jorge. Camião. All right. Então, vamos começar aqui, né? Vamos começar. Então, o devenir ilimitado devient o evento ele-même, ideal, proporem, com todos os regras que lhe são próprios, do futuro e do passado, do activo e do passivo, da causa e do efeito. O futuro e do passado, o mais e do menos, o trop e do pas assez, o déjà e do pas encore. Car o evento infinito, divisível, é sempre os dois ensemble, éternellemente o que vem de se passar e o que vai se passar, mas jamais o que se passa. Coupé, trop profondamente e do pas assez. L'actif e do passivo, car o evento étono impassivo, o échange, o échange, d'autant mieux qu'il n'est ni l'un ni l'autre, mas o resultado comum. couper, être coupé. La cause et l'effet, car os eventos n'étant jamais que des effets, podem, d'autant mieux, os uns com os outros, entrar dans des fonctions de casicose, ou de rapport de casicose, de casicose, toujours reversibles, la blessure et la cicatrice. Jorge, valeu, me peço desculpa aqui porque como eu estava a escrever, eu de repente não acompanhei bem a tela, peço desculpa aí para quem estava a acompanhar o francês, mas agora a gente acerta-se com o português. Gustavo, e aí, pode ser? Valeu, Lucas, até para contar. Boa hora. Obrigado. O devido ilimitado torna-se o próprio acontecimento, ideal, incorporal, com todas as reviravoltas que lhes são próprias, do futuro e do passado, do ativo e do passivo, da causa e do efeito. O futuro e o passado, o mais e o menos, o muito e o pouco, o demasiado e o insuficiente, ainda, o já, e o não, pois o acontecimento, infinitamente divisível, é sempre os dois ao mesmo tempo, eternamente o que acaba de se passar e o que vai se passar, mas nunca o que se passa, cortar demasiado profundo, mas não o bastante. O ativo e o passivo, pois o acontecimento, sendo impassível, troca-os tanto melhor quanto não é nem um nem outro, mas ser resultado comum, cortar, cortar, ser cortado. A causa e o efeito, pois os acontecimentos, não sendo nunca nada mais do que efeitos, podem tanto melhor, uns com os outros, entrar em funções de quase causas ou de relações de quase causalidade, sempre reversíveis. e a ferida e a cicatriz. Comentário, achei que é o que temos em português. Tem? Ah? Eu pego-te aí, Gustavo, já que estás aí, já que estás aí com a voz aberta. Queres comentar? Eu gosto muito da escrita do Deleuze, né? No encontro passado, eu tinha comentado lá, o Lucas não estava, só para recolocar aqui, vou copiar de novo. Ele tem isso, ele vai colocando a coisa e depois ele dá uma dança belíssima, ilustrando um pouco, parece um tutor falando umas coisas e aí ele fala, o movimento é assim, ó, ele vai, Lúcia, gostou demais, né? Tem uma poética filosófica que eu acho muito legal. Poética filosófica, muito bom, muito bom, gostei. E aí, mais algum comentário? Valeu, Gustavo, Jorge, tu tens? Cara, não sei nem o que comentar nisso aqui, viu? Se lembra dessa coisa que a gente viu lá atrás nos parágrafos anteriores que a gente é uma espécie de, o ser humano é uma espécie de viajante, né? No tempo, right? Isso. No tempo, né? Você está sempre indo para sempre, para frente e para trás, né? Se recuando e, né? E é por isso que a gente consegue atribuir efeitos a causas, né? De, como é que é? De atribuir efeitos às causas, porque a gente, para atribuir os efeitos à causa, a gente precisa dar um passo para trás, né? E, vendo o que, e também no futuro, né? Ou seja, se essa causa, isso aqui vai dar isso, né? E a ciência é justamente a, a ciência está sempre no futuro, né? A ciência quer predizer, a ciência quer predizer o que vai acontecer a partir de causas, né? Então, você vai fazendo um cálculo de causas e você diz assim, olha, vai acontecer. E você sabe que a origem da ciência, além dessa vertente religiosa, tem um estímulo do galicismo, você precisa, você dá um tiro de canhão, você, para não desperdiçar o tiro e para matar o inimigo, você precisa saber onde a bala vai cair. E para saber onde a bala vai cair, é preciso fazer um cálculo dos efeitos possíveis das causas em conjunção a partir daquele tiro, né? Entende? Então, existe uma motivação muito bélica no desenvolvimento tecnológico, né? E a ciência é muito isso. E também, se você diz assim, ah, então a história não é ciência, porque a história está sempre voltando ao passado, né? O que a história quer é predizer o passado. É no mesmo sentido da ciência, né? Ela prediz o passado. Ela diz ali, isso aconteceu por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, acho que é nesse sentido que ele está falando aqui. Deixa eu ver, o evento infinitamente divisível, o acontecimento infinitamente divisível é sempre os dois juntos. Por que que o acontecimento é infinitamente divisível? Eu mencionei isso da outra vez, acho que é assustente, talvez, né? Porque eu falei em cálculo diferencial. O presente é o quê? É um segundo? É um milissegundo? É um milionésimo de segundo? Você vai sempre encontrar um tempo que é menor então ele é infinitamente divisível. Então, o presente ele tende a zero. Ele não é zero, mas ele tende a zero, né? É uma maneira diferencial de enxergar o tempo, né? E porque ele é infinitamente divisível, a gente precisa, justamente, a gente nunca está no presente, a gente está sempre no futuro, no passado, né? porque a gente está reconstruindo algo que está aqui, né? E que finalmente é fugidivo, né? Você não sabe quanto tempo isso dura. Por isso que eu acho que ele diz aqui o acontecimento infinitamente visível é sempre os dois juntos, né? O futuro e o passado. Eternamente, o que acabou de acontecer e o que vai acontecer. Veja só. Mas jamais o que acontece o presente lhe escapa, né? Nesse sentido. E é por isso que tem aquela coisa de transmutação, né? Os corpos estão sempre em um acontecimento, né? Estão sempre partindo para frente e para você entender o que está acontecendo com eles, você tem que dar um passo para trás, né? É uma maneira muito interessante de... É, deixa ver se eu consigo fazer, dar aqui, aquela, fazer aquele movimento que eu depois digo. Ahá! Porque quando eu li esta passagem, agora à luz do que tu disseste, eu tinha... Fiquei assim naquela hesitação porque a minha assunção de base seria que o acontecimento seria o presente puro. Presente, presente. Mas como tu tiveste de escrever de acordo com o que está escrito, não. Uma coisa é o presente, presente. Vamos dizer, presente só. Outra coisa é o acontecimento, o acontecimento é o relato que se faz do que quer que esteja, daquilo que quer que esteja se passar no presente. Seria assim? Se não for o... É porque... Veja, ele faz um raciocínio aqui, né? Por que o acontecimento? Não, ele faz um raciocínio, mas assim, o futuro e o passado, o mais e o menos, o muito, o excessivo e o insuficiente. O já e o ainda agora, aí bota dois pontos, porque o acontecimento infinitamente divisível é sempre os dois juntos. Porque ele é infinitamente divisível, o acontecimento nunca é o presente. O acontecimento é justamente esse percorrer, é como eu enxergo, tá? esse passado e esse futuro, né? Que, finalmente, porque o, justamente, o presente é fugidio, né? Demora... Deixa eu ver, se é... Então, por isso, precisa dessa... desse acontecimento que está ali uma espécie de uma... Vai... Mas o acontecimento, então, não é o presente-presente. É o relato que se faz? É como a gente... É os dois juntos, é os dois juntos, como ele diz aqui. Ele desansamble, ele até coloca em... Mas, gente, então, peraí, peraí. Seria o relato e a previsão. Seria todo o jogo entre causas e efeitos. Seria tudo o que a gente fica pensando sobre quando a gente é retirado. Como eu estou a refletir, estou no pensamento, eu estou a olhar para o pensamento, eu já não estou no presente, eu estou agora no pensamento e, portanto, já estou... Ah, massa. Então, o acontecimento está nessa esfera do pensar. Pensar sobre. Será? Essas minhas palavras forem fortes, tira. Eu estou só a tentar entender. Eu até onde entendo o acontecimento não existe sem o ser humano, né? O ser humano é esse ser que consegue viajar no tempo. Acho que estou a estar a acompanhar. Acho que é legal. É muito interessante. essa coisa, como você não consegue... Como a gente não consegue aprender a coisa no momento preciso, porque a coisa está em transmutação, eternamente se transmutando, está sempre... Eu estou falando de um corpo como o corpo do ser humano, mas uma pedra também tem transmutação. Ela está se desgastando, tem uma reação química ali acontecendo, né? Quando a gente... Quando a gente estudou química, foi uma das horas mais interessantes que eu estudei química na cadeira da engenharia, os professores mostraram para a gente que tem certas reações que são muito lentas. E... 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 E para você, você consegue acelerar essas reações que são lentas, né? Com um composto que tem um nome genérico que eu estou... Me foge agora. É um catalisador. Catalisador. Joga um catalisador e a transmutação acontece com mais velocidade, né? Mas, assim, eu aprendi na época que o vidro, por exemplo, que parece algo tão fixo, né? Ele está... Ele está caindo, né? Ele está... Eu ouvi também, já. Ele parece que é um objeto fixo, mas ele, no fundo, tem um fluido muito lento. Fluido, né? Mas a gente precisa dessa coisa, né? Que a coisa exista, uma fixidade das coisas. Isso, faz sentido. Eu acho que é... Esse é o ponto que ele traz de Platão, de Sócrates, porque a partir do momento que você tem uma ideia, você precisa... É justamente a ideia do platonismo que traz a capacidade do ser humano fixar as coisas. Mas eu acho que o Lucas quer falar, né? Ah, boa. Não, mas, ó Jorge, olha, valeu. Na minha parte, agradecer. É ótimo ter um especialista para poder responder às questões. Muito boa. Sinto-me satisfeito com a tua resposta. Valeu. Lucas. Oi. Então, quer comentar primeiro, Fred? Pode falar. Eu acho que o Fred fala. Pode falar, Fred. Sim. O Jorge, professor de Engenharia, foi... Eu fiz o básico na Federal há quatro décadas. Como? Eu fiz o básico na Federal há quatro décadas. Há 40 anos atrás, o Jorge estudou o básico de Engenharia. Certo. Aí você falou da história do vidro, que, se não me engano, isso se refere ao caráter não cristalino do vidro, que o vidro, na verdade, é líquido. Mesmo quando está durinho, a temperatura é líquida, não é isso? que constataram que vidraças antigas eram mais espessas embaixo do que de cima, não é isso? É tão legal, não é? É tão legal. Eu adoro isso, que eu já vi esses vidros assim, que estão mais grossos embaixo. é muito bem trazida essa observação, Fred. Muito filosófico dentro do contexto do que a gente está falando. E ele falou uma coisa interessante, que a estrutura cristalina é mais resistente às mudanças. Haja vista aí o grafite, o diamante. É radicalmente diferente. o cristal não descorre jamais para a eternidade. Ele nunca descorre enquanto por cristal, por definição da estrutura cristalina, enquanto que o vidro, por essa constatação da espessura do vidro de trás de igreja, dá a impressão de que ele nada tem de cristalino, ele é um líquido que a essa temperatura por acaso está endurecido. Quer dizer, ele está com viscosidade muito alta, mas eu já li também quando eu estava estudando a crítica à filosofia de ciência, isso foi, isso é uma, não se diz, uma armadilha para a nossa interpretação dos fatos, que esses vidros eram postos nos vitrais das igrejas, já com aquela forma, digamos, piramidal, mais grosso embaixo do que em cima, por um motivo técnico. Eu não sou capaz de discutir isso agora, mas é uma coisa também ouvi, também ouvi, também ouvi essa interpretação, tal qual, uma ótima memória, eu também me lembro de ler exatamente isso que o Fred disse. Eu aprendi isso provavelmente em 81, lá na, na USP. papo de filosofia de ciência lá entre nós, sabe? Está no ninho, o Fred está mesmo aqui dentro. Eu tenho ainda essa leitura, mas é a tua história, eu não fui muito adiante, eu li com a Mascum e mais uns dois ou três autores, mas não aprofundei, aí foram tantos acontecimentos naquela década, aí eu me dispersei. Oh, mas o Fred chegou agora, eu adoro isso, que a gente anda, a gente vai andando, a gente vai vivendo, o Lucas está vivendo, o Gustavo, o Jorge, mas a gente se encontra. O que você conseguir enxergar na memória de longo prazo, garantido que pode resgatar depois, não é? Isso, exato, mas foi legal, Fred. Eu vou passar, Fred, a minha panha é com a memória de médio e curto, mas a de longo é uma maravilha, quando eu consigo enxertar na marra por uns truques que eu estou desenvolvendo, enxertar o que seria de médio prazo e translocar para, transplantar para de longo, aí pronto, eu tenho acesso pleno para o resto da vida. Pronto, é muito bom saber isso, Fred. Ainda bem que o Fred está conseguindo encontrar um jeito de lidar com, bom, bom saber. Valeu, Fred. Eu vou passar para o Lucas por uma questão prática. O Lucas, eu sinto que ele tem gostei muito, Fred. Gostei muito da sua observação, muito legal. Obrigado. Que massa. Lucas, eu queria pedir, o KP, você volta, você bota de novo naquele parágrafo ali do anterior que a gente estava falando, aí valeu, eu estou sem o texto, estou acompanhando com vocês aqui no Coisa. Boa, tranquilo, vai orientando, eu só tenho que... Então, eu vou fazer um pequeno, vou fazer um pequeno, não, vou fazer um médio arco argumentativo aqui para poder, assim, na tentativa de tentar deixar claro o que eu interpreto dessa passagem do Deleuze, porque eu achei esse parágrafo especialmente muito rico para poder comentar sobre o que o Deleuze faz na filosofia e qual parece ser a preocupação central dele. Quando ele fala sobre essa questão do acontecimento, do futuro, do passado, do corporal, do incorporal, do ativo, do passivo, se a gente lembrar da argumentação que ele estava fazendo sobre o Platão, como que a gente compreende lá em Platão ainda o movimento do mundo, a passagem, as coisas, como elas se dão, sempre que uma coisa acontece, para usar o sentido de acontecimento, que não é o sentido de Deleuze ainda, mas no sentido ordinário, toda vez que uma coisa acontece, nós dizemos, a gente observa uma mudança de um estado para um outro estado ou de uma coisa para uma outra coisa. Essa mudança é entendida nos termos platônicos, aristotélicos, aristotélicos, como uma transformação. E essa transformação ainda não é a transmutação que o Deleuze está falando, porque essa transformação é uma mudança que acontece no interior mesmo daquelas ideias e daquelas formas, porque quando uma coisa deixa de ser o que é, ela imediatamente é tomada por uma outra forma que a limita enquanto tal e que cria um corte naquele acontecimento e é justamente esse corte, vamos dizer, formal que essa coisa recebe, que ela se torna o que ela é. Então, o Deleuze, quando ele está combatendo, de certo modo, essa prevalência do pensamento platônico, ele está muito preocupado com a profundidade desses cortes que são realizados no mundo das transformações, no mundo do Devin, porque ele acredita que esse corte feito a lá Platão é um corte demasiadamente fundo, porque ele é tão fundo a ponto de marcar esse corte na própria natureza ideal e mais fundamental das coisas, porque as coisas não se transmutam, as coisas se transformam, porque por baixo dos acontecimentos existem formas que estão o tempo todo moldando as coisas como elas são e dando os limites que essa coisa recebe. então, apesar de as coisas poderem ser ainda divididas, essa divisão ela não é ainda nesse sentido absolutamente infinita, porque ela está presa de certo modo numa lógica da formalidade. Quando ele brinca com essa questão do infinitamente divisível, ele está tentando utilizar uma expressão que fazia parte das discussões sobre geometria, sobre fundamento da matemática na época com os pitagóricos naquele diálogo do Parmendes e em outros, sobre a questão da divisibilidade última das coisas e o combate aos atomistas, etc., ele está brincando com essa questão da divisibilidade, das quantidades contínuas, etc., para tentar fazer uma filosofia de um infinitamente divisível, ou seja, daquilo que é potencial, ou seja, daquilo que é potência, porque a potência ela sempre pode, ela sempre pode ser dividida, então, aquilo que tem essa potência no sentido de Deleuze é uma potência ainda mais profunda e mais grave do que aquela potência da forma quando é informada por uma matéria, porque a forma, apesar de ser, aliás, a matéria, apesar de ser divisível pela forma, não faz com que um complexo, matéria e forma, seja ainda infinitamente divisível, porque essa infinitude esgrimida por Deleuze precisa superar, inclusive, a própria ditadura das formas, então, nesse sentido, ela é, ultimamente, ela é radicalmente divisível, nesse sentido, é um devir ilimitadamente, ilimitado mesmo, nesse sentido, então, é uma espécie de retirada do processo do devir e da mudança da tirania das formas, da tirania, do corte profundo, então, quando o futuro e o passado são elencados, quando as coisas acontecem para nós, é o momento em que a gente divide essas coisas, esses acontecimentos, no sentido Deleuzeano, já não é mais um acontecimento marcado pela formalidade das coisas, mas um acontecimento marcado justamente por uma passagem de algum modo indistinta de um passado para um presente, de modo que você não consegue marcar exatamente onde uma coisa acontece, porque se você conseguir marcar exatamente onde essa coisa acontece, você está sendo tirânico com o próprio devir e você está tentando marcar um corte mais profundo do que a própria natureza íntima do devir das coisas, então, por isso, esse corte é demasiadamente profundo, mas não bastante, nunca será completamente profundo, sabe, porque as coisas sempre vão, aquilo que é uma coisa, ela não é ela, porque ela também é um pouco da próxima, ela é um pouco do outro, né, a causa, ela nunca é só causa, porque ela também já é o efeito, o efeito nunca é efeito, porque ele também é causa, né, então, eu acho interessante essa ideia do acontecimento, porque esse acontecimento, ele marca uma passagem de certo modo fluida de uma coisa para outra, de modo em que algo acontece, mas essa marca de onde está o acontecimento, ela nunca pode ser estabelecida com total precisão, justamente porque esse estabelecimento é uma divisão de uma coisa que é ultimamente indivisível, então, você pode dividir em outros lugares e você não vai conseguir estabelecer aonde que é a divisão verdadeira e real, a divisão ideal nas coisas, então, trata-se de um fluxo, né, então, de certo modo, restabelece sobre outros termos aquele mobilismo que o Platão combatia, mas tentando colocar uma outra gravidade para essa situação, né, sem jogar simplesmente tudo fora e fazer um retorno, mas, de certo modo, fazer uma criação, de certo modo, atravessante, né, dessa cosmovisão platônica e endurecida, né, do mundo, que de certo modo cria uma espécie de estaticidade, porque os platônicos poderiam se defender, ora, mas em um momento o Platão disse que as coisas estão paradas, estão estáticas, né, as formas perduram, mas as formas não, mas as formas não, não, não se deixam, as formas, elas não, elas não obstaculizam o movimento das coisas, né, porque uma coisa pode se transformar livremente para qualquer outra coisa, basta que ela seja atuada por qualquer outra coisa, então, em que sentido que a forma está obstaculizando o movimento do mundo, tal como acusam, né, o mundo platônico de ser, as formas não obstaculizam, isso seria a defesa de um platônico, mas aí o Deleuze poderia ir mais longe, essa obstaculização é uma obstaculização que não é necessariamente física, não é necessariamente do movimento, mas é uma obstaculização cósmica, é uma obstaculização gnoseológica, é uma obstaculização transcendente, né, no sentido mesmo que você já tem por dado uma estrutura que ela mesma não se transforma no mundo, então, em que sentido eu consigo afirmar, né, essa essa obstaculização, não do movimento das coisas, mas essa obstaculização última do próprio DeVir, né, então, acho que é mais ou menos nesse sentido que o Deleuze está tentando colocar as coisas, espero que eu tenha conseguido ser minimamente claro. Sim, é porque se você fala em transformação, você está lidando com a forma, né, e se você está lidando com a forma, você volta à noção de ideia, na verdade, e aqui a palavra a palavra chave aqui é transmutação, como não existe mais essa, isso que tem em Platão, no platonismo, da limitação pela forma, não é? Eu acho que... Eu fiquei em silêncio, estava a escrever, Lucas, mandei mensagem, Jorge, vai, segue, não, eu acho que a gente podia ler mais, porque as ideias vão... Vão fluindo umas para as outras, e o próprio Deleuze vai respondendo às coisas que a gente está falando, exato, muito legal, mas os comentários estão preciosos, eu estou muito feliz de estar aqui a vos escutar, porque eu sozinho a ler não tenho a claridade que estou a ter ao vos ouvir, valeu mesmo. Olha, então eu vou passar a bola para o Jorge, o Jorge bota mais francês, a gente vem mais para... a gente ouve mais Deleuze e a gente depois continua, pode ser? Então, Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge. de Crisip, em algumas páginas, Diogêne Laherz. Talvez os historiciens não saibam do paradoxo de uma maneira muito nova, como instrumento de análise para o línguas e como modo de sintese para os eventos. A dialéctica é precisamente essa ciência dos eventos incorporel, dos eventos incorporel tels qu'ils são exprimidos em proposições e dos liens de eventos tels qu'ils são exprimidos em rapportos entre proposições. A dialéctica é bem a arte da conjugação. Olha os confatólias, os sérios de eventos que precedem os uns dos outros. Mas ele pertence ao linguagem à la fois de estabilir as limites e de outrepassar as limites établas. As limites établas. Aussi comprend-t-il les termes qui necessitem de déplacer leur extension e de rendre possible un renversement de la liaison dans une série considérée. Ainsi, trop et pas assez, beaucoup et peu. L'événement est coextensif au devenir et le devenir lui-même coextensif au langage. Le paradoxe est donc essentiellement solitaire, c'est-à-dire série des propositions interrogatives, procédant, suivant, le devenir, par addition et retranchement successif. Tout se passe à la frontière de choses et des propositions. Crisip enseigne. Si tu dis quelque chose, cela passe par la bouche. Or tu dis un chariot, donc un chariot passe par la bouche. Hahahaha Jorges, já agora, para eles também poderem ir, traduze-se aí na tua tradução. Crisip ensina. Se tu dizes que qualquer coisa, essa coisa passa pela boca. Donc... Si tu dizes uma carroça, então uma carroça passa pela tua boca É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ela havia já feito de Lumour uma arma filosófica contra a ironia socratica. Mas com os historiciens, Lumour trouxe seu princípio dialéctico e seu lieu natural, seu puro conceito filosófico. Oh Jorge, valeu tanto. Jorge, tem uma pergunta do Fred, eu gostava que vi isso aí, pode ser, acho que fala mais para ti, cálculo diferencial, Newton e Leibniz, vê lá, está no bate-papo. Eu acho que sim, eu acho que sim, né, essa coisa. Já agora leio o comentário, porque assim, para quem estiver ouvindo sabe o quê. Fred pergunta, teria isso uma relação com a primazia que Newton e Leibniz conferiram ao cálculo diferencial, ao substituir a dinâmica por acréscimos discretos? O meu texto que precede este, a este pode até revelar-se inútil, mas eu amaria um voo de... Vocês coordenar-se com o momento exato do papo oral. Ah, tá bom. Maria aqui. Ah, Maria aqui. Sim, eu acho que é isso mesmo, né, é isso mesmo, Fred. Eu tenho a impressão que o cálculo diferencial com Newton e Leibniz é uma espécie de... É uma espécie de ápice, né, de um raciocínio que vem de muito tempo atrás, né, ou seja, eles chegaram nessa questão dos acréscimos discretos, né, que é o cálculo diferencial, por uma linha, uma linhagem antiga da matemática, eu acho que é isso, né. E não sei se vocês sabem, né, essa maneira de raciocinar, ela é... Do cálculo diferencial integral, ela é... Foi uma... Como é que se diz? Uma evolução... Eu acho que foi isso que deu origem a tudo que vem depois, sabe, a maneira de raciocinar desse jeito é que deu origem a uns 200 anos seguintes, né, 300 anos seguintes, né, esse desenvolvimento tecnológico absurdo, eu acho que é pelo cálculo diferencial integral. Mas eu acho que essa coisa da sé... É isso que ele está falando. Um corpo, ele tem pequenas modificações, que não podem ser enxergados no presente, porque o presente é ínfimo, ele é um tempo qualquer que tende a zero. Ele não é zero, mas ele tende a zero, e aí a modificação está aí, né, e só se consegue enxergar o acontecimento colocando o futuro e o passado numa espécie de uma linha, né, ali, né, fazendo uma espécie de um limite, né, eu vou estar aqui até ali e enxergo o acontecimento. Acho que é nesse sentido, Fred. É assim que... É. Olha, vê só. Estás vindo? Estou vindo, sim. Estamos acompanhando, Fred. Eu não sei a que ponto eu consigo desenvolver a ideia, mas veja só. O cálculo diferencial foi como que uma tentativa de Newton e Leibniz de resgatar ou, digamos, salvar da extinção a analogia da inteligência humana que tinha sido capturada por uma inteligência artificial apoiada talvez na noção de que, sei lá, uma confusão aí com o tudo ou nada da propagação de um potencial de ação do sistema nervoso. mas que, na verdade, eu vi uma aula recente aí da Universo que me deu uma visão claríssima de que aquilo que pode parecer que a rede neural humana funciona como um computador em última análise à base de zero e um, na verdade, não é. Aquilo é uma ilusão da nossa interpretação. Nós estamos lendo a rede neural humana como se ela fosse um computador, mas ela tem todos os valores, inclusive os irracionais, intermediários entre zero e um, funcionando o tempo todo. Quer dizer, a inteligência, a biointeligência, a inteligência natural dos seres vivos, não só humanos, mas outros, diferencia-se essencialmente da simplificação grosseira para o ouvido pela noção de ligado, desligado, lâmpada acesa ou apagada, zero ou um, que é o cúmulo do simplismo radical de você reduzir o espaço amostral, o espaço de eventos a duas únicas condições, só o zero e um. Na verdade, isso é apenas para efeito operacional, mas você desenvolve toda uma teorização, uma interpretação do mundo real com base nessa inteligência artificial, você esquece que nós estamos em outro universo, isso daí é a máquina que devia estar a nosso serviço, mas que a noção nervosa não funciona digitalmente, discretamente, por... Fred, acompanhe, o Jorge está escrevendo comentários no bate-papo, isso. É muito horrível esse papo. É verdade, é muito. Para a gente entender onde se situa isso que chama de inteligência artificial, que nem é inteligência, nem é artificial. Muito massa, Fred. Fred, mas a ciência sempre trabalha dessa maneira, os modelos são sempre aproximações interpretativas. Fala mais devagar, não estou entendendo. Fala mais devagar, não estou entendendo. Eu disse que a ciência trabalha dessa maneira, os modelos não passam de aproximações interpretativas da realidade. Justamente para você trabalhar com aproximações, você tem que trocar o delta de uma variável, que são variáveis discretas, extensas, trocar pelo D de Newton e lá no cálculo diferencial. Ele está explicando o seguinte, que você diz assim, o delta é uma variação. Você diz assim, como o Y varia em relação ao X na representação cartesiana. Mas se você pega esse delta e esse dx e isso tende a zero, aí você substitui pelo D, D minúsculo, D... E aí... E a extensão, ele se torna infinitesimal. Infinitesimal. Mas aí... Está sendo analógico, está imitando... Isso. Estou ouvindo para dizer. Está imitando o mundo real. Entende? Isso. É uma tentativa. Deixem-me só entrar aqui, só porque eu acho que o Fred está a dizer. Eu acho que vocês estão os dois juntos juntos, é legal mesmo. E o Fred concorda contigo. O que o Fred estava... Concorda mesmo. Vocês estão os dois a descrever a mesma coisa. O que o Fred estava a apontar é o quão a gente depois fica servos de uma visão que devia servir apenas para nos apontar. Mas depois a gente fica servos dessa visão. Como se isso fosse o real. Você pega a emprestada de uma ferramenta e deixa a ferramenta mandar em você. Isso. Pronto. Eu vou dizer isso melhor. É por aí. É. 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 Está num momento muito oportuno. O mundo inteiro está discutindo o papel da integridade artificial. A serviço ou... Exato. É servida pela... Pela... Isso, exato. Humana. Não é? Muito bom. Deixando-se para avisar que ele é um artifício que era apenas um artifício artificial. Sim, Fred. Tem um pequeno detalhe também que você trouxe, que desperta o meu seguinte comentário. É que a ciência que se vende, é uma ciência que se vende, é preciso vender essa ciência pelos fundos, que é uma ciência que descobre coisas, que descobre realidades. Se a gente tentar vender o que a ciência realmente é, que é construtora de modelos que tentam reproduzir fenômenos observados, que até observação são modelos, da realidade, isso o cidadão comum que passa na rua vai ficar surpreendido. Como é que a gente está gastando dinheiro com isso? Então, como é que a gente gasta imposto com o dinheiro dos contribuídos com algo que não está sempre sendo questionado? Então, a ciência que se vende é a ciência que traz certezas. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, esse D minúsculo, essa variação infinitesimal que o cálculo diferencial integral trouxe, ela não é computável, é só uma representação. Não é computável, justamente, quer dizer, a gente ficou escravo ao computável, como se o computador fosse o reino, o rei da cocaisatividade mandasse... Porque o que o computador faz, por exemplo, numa curva, é tentar, você vai fazer o cálculo de uma curva, da área de uma curva, na representação do cálculo diferencial, ela é perfeita, mas para você calcular na verdade, você precisa dividir aquela curva em vários pequenos retângulos, né? E quanto mais retângulos pequenos, infinitamente pequenos, você conseguir, melhor será o cálculo da área, mas você nunca vai chegar, a gente nunca chega, né? E quanto mais você desenvolve o poder computacional, mais retângulos desses vão ser introduzidos, mas você nunca vai chegar a uma reprodução perfeita dessa área, né? Nesse sentido que eu acho. Mas isso não vende, sabe? Isso deixa as pessoas... Eu acho que o que acontece é que essa ideia platônica, ela cai muito bem da fixidade, da estaticidade das coisas, porque as pessoas, a humanidade precisa disso, entende? Precisa de algo a que se agarrar, sabe? Faz tanto sentido, Jorge, tanto sentido. A humanidade é essa massa que está se afogando no mar, né? E se agarra ao primeiro tronco que passa, né? Entende? Acho que é nesse sentido. Faz sentido. Jorge, deixa eu te dizer isso. Pessoal, vocês vão concluir com uma coisa que eu vi, eu vi uma coisa muito engraçada aí. Legal. Que eu vi, acho que foi no filme, foi na novela, foi na novela que eu estava esperando o jogo assim. Eu adorei, foi numa novela. É, quer dizer assim, o ator se vira para a câmera e faz assim, para um afogado, para quem está se afogando, até jacaré serve de tronco, né? É legal, muito legal, é um ótimo exemplo. Muito legal. Olha, Jorge, eu vinha a te trazer porque, à luz do que tu disseste, e só botar uma palavra, a humanidade precisa, disseste, a humanidade precisa, eu vou usar os mesmos termos, só acrescentando uma palavra, a estrutura atual da qual a humanidade depende, precisa. E daí é bagunça, porque é toda, é uma estrutura toda que nos aparece já pronta a funcionar, e ela precisa dessa, dessa fixidez que tu mencionaste. Eu não estou a tirar, eu estou a, espero a acrescentar. Mas eu também estou aqui, na minha cabeça tem assim, o Lucas, eu quero ouvir o Lucas a falar sobre o que ele escreveu. Tens aí, Lucas, queres falar? Isso é uma coisa que me surgiu no calor dessa discussão, especialmente na discussão do Fred e do Jorge, que eu achei muito interessante, porque trata justamente desse momento histórico tão marcante, tão importante, onde que a matemática e a lógica, de certo modo, também se depararam com essa necessidade de você fazer uma reformulação da linguagem, de modo a tentar justamente aumentar o alcance dela, uma linguagem que trabalha com quantidades discretas, com coisas muito bem determinadas, quando ela se depara, quando ela se defronta com esses acontecimentos, com esses fenômenos que desafiam a nossa capacidade de estabelecer um limite formal, desafiam a nossa capacidade de dizer onde que começa, onde acaba, ela se depara, na verdade, com os limites dela mesma. Então, ela precisa, de alguma forma, ela precisa, de alguma forma, promover um acontecimento para si própria, justamente no momento em que, no momento em que o agente falha na sua ação, que ele é obrigado a fazer alguma coisa acontecer, essa é a ideia de acontecimento deleziano, alguma mudança precisa ser engendrada, alguma mudança, mas não uma mudança dentro do regime daquilo que já está estabelecido, mas uma mudança que rearticula dialeticamente a totalidade daquilo ali, esse sentido de acontecimento. A gente fala assim, passou o dia inteiro em casa, chegou a pessoa, e aí, aconteceu alguma coisa? A pessoa fala assim, pô, não aconteceu nada, não. O que você espera que a pessoa responda, né? Que cada uma das coisas que ela fez seja um acontecimento, mas ela não fala que isso aconteceu, né? O que você espera quando você pergunta que alguma coisa aconteceu? Você espera alguma novidade, alguma coisa que foja ao que está dado, né? Alguma coisa que foja à regra, alguma coisa que cria uma linha de fuga naquele estado de coisas, né? Então, assim, nesse sentido, essa questão do cálculo diferencial foi um acontecimento para a matemática, né? Ela tentou lidar ali com uma dificuldade, de certo modo, já pré-estabelecida, já latente na filosofia, no pensamento, na reflexão, a respeito das quantidades discretas e contínuas de muitos anos e muitos séculos atrás, né? Mas ela finalmente, diante de certos experimentos, etc., ela resolveu fazer essa mudança para tentar fazer, mais uma vez, aquele movimento que eu acho que foi o Fred que descreveu bem. É um movimento trágico das próprias ciências formais, né? Que é o movimento de tentar captar aquilo que escapa, mas no momento mesmo em que ela capta, no momento mesmo em que ela consegue capturar, capturar ela, esse movimento que escapa, ela estatiza esse movimento e o prende novamente numa outra regra, agora reatualizada de funcionamento, que vai conseguir funcionar por mais um tempo, né? Porque agora ela tem ali mais um recurso para tentar transformar alguma coisa que é da ordem do irracional, alguma coisa que é da ordem do inapreensivo, e tratá-lo de novo como uma entidade discreta a ponto de você conseguir operar, fazer conta. Agora a conta funciona. Agora eu consigo empurrar minha conta com a barriga um pouquinho mais, consigo calcular mais coisas. Mas e a realidade, velho? Entendeu? E a coisa que está fugindo o tempo todo, entendeu? Então acho que o desafio do Deleuze, o desafio desses pensadores, é justamente tentar criar um tipo de pensamento, um tipo de filosofia que se explode, entende? Que ela está o tempo todo se ultrapassando, que ela explode os limites do próprio fazer. Então, assim, é aquilo que o Mário condena, né? O Mário também condena muito, que são os vícios do abstratismo humano, né? Que tende sempre a circular dentro dos próprios limites da abstração. Por isso que o Mário fala, dialética é a única arte capaz de te catapultar para fora dos seus vícios racionalísticos e te lançar de volta no concreto. É o mesmo movimento que o Deleuze está tentando empreender, né? Nessas reflexões, né? Mais ou menos isso que eu tenho a falar. Uau! Lucas, valeu mesmo. É. Bravo. Bravo. É legal mesmo. O Jorge fez aí, botou um comentário com uma equação. Fala aí, Jorge, agora. Ajuda-nos aí. Justamente o que o que o Fred trouxe, né? Que é como o Y varia em relação a X. Isso num plano, né? Em duas dimensões, né? Veja, Y... Desculpe pela matemática. Y é a função, né? Y é a função. Ela diz como é que o Y vai variar em relação a X. Quando você faz o diferencial, é uma expressão tangente, né? Que vai tocando os pontos da curva. E aquele apóstolozinho ali em Y é justamente a derivada da função Y, né? Y derivada é igual a... Como Y varia em relação a X. Nesse sentido. Por isso que ele... Aliás, a gente nem leu ainda em português, né? O... Estava pensando na mesma coisa. Mas é bom, é bom. Do Lust é essa qualidade. Gustavo, bora ler o português, podes? Posso. Pronto, valeu. Vamos, agora. Passo-te a palavra. Câmbio. Mas essas dobras todas para falar... Mas, meu, vocês estão todos inspirados. Digam, o que é que vocês beberam que eu quero beber também? Ou tomaram, ou consultaram. Não sei que oráculo foi, mas eu sei que eu me estou a sentir aquele cara que chega de fora e acha todo mundo extraordinário. Tipo, meu, isto é uma sociedade de gênios. É a vida, né, mano? É a ânimo. Está todo mundo provido a disso. Isso é a maravilha, né? O milagre. Ah, até isso. Bora lá. Mas, peraí, o Fred me botou e levantou a mão. Diga, Fred. Ah, não vi. Foi mal. O som está ruimzinho. O Fred não está falando perto do microfone. É, você está falando um pouquinho longe. Eu não sei. Agora está bom. Agora eu falo. Fala agora. Agora melhorou. Fala um pouquinho mais pronto aí, que melhora. Pronto. Então, a ideia é que o que a inteligência artificial faz, ela trabalha com dados computáveis. Então, ela trabalha como a mentalidade de um bancário robotizado. Tendo aquela ideia de Paulo Fredo, chamado de bancário. O bancário, ele presta um serviço que tem um começo, meio e fim, e ele entrega o serviço pronto. Isso é o tratamento computacional do assunto, que você recorre como uma ferramenta para agilizar e para ter um relatório final fornecido pelo computador, porque o computador parou, ele encerrou a tarefa dele. Aí ele se entrega. Se você se sujeita, se assurjeita a esse serviço computadorizado, como sendo ele a condita regra, então você não faz nada, porque você não transfere para o mundo real, analógico, nada computável da decisão humana, da vontade do arbítrio e tal. Então, você não traduz de volta para quem encomendou o serviço do bancário ou do computador. Então, estou tentando dizer com as minhas palavras o que eu captei de umas brilhantes aulas que eu vi na universidade. Estão me ouvindo? Estou já caguando de novo. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estou refletindo aqui. Porque é isso, a inteligência artificial parece que ela está sendo cada vez mais eficaz em nos enganar com relação à sua natureza última. Exato. Como se ela... Como se uma rebelião das máquinas e dos bancários remotizados contra o elemento pensante, o... Como se pode dizer? Autoconsciente. Quem tem um zinho aí que tem um zinho, né? A consciência de que existe, entendeu? O eu em si, o céu. É uma coisa que pode até persistir se você estiver totalmente paralisado, se você for só um cérebro conservado em um enxágio de congelamento. E se está a caminho, já fizeram um ensaio aí. Quer dizer, você pode continuar sendo quem você é sem que você tenha a... Apenas o senciente. Tem esse termo aí, senciente, de jogar com isso. Mas, enfim, estou super interessado em desenterrar Alan Turing na maneira como ele interpretou a relação do homem com a máquina, sabe? Isso é muito enriquecedor para a gente não cair nessa armadilha que os robôs estão pregando, os robôs e os burocratas bancários estão pregando para dominar tudo e, no fim, a humanidade ser convertida em oito bilhões de robôs. Conta as mãos. Caminhando para isso, você não tem... Se você não tem uma consciência de self, você ser uma entidade que existe e apenas usa as máquinas, usa as operações computáveis como ferramentas ad-op, circunstanciais para o momento, e ele entrega o relatório, você usa aquilo para traduzir para a linguagem da rede neural que é analógica, não é digital, não é discreta. Você tem que fazer, não perder de vista aqui, o que a gente está querendo preservar, cada indivíduo que seja, ou cada espécie de pensante, o que a gente está querendo preservar não é o mundaréu de escravos robóticos que operam bem o que é computável, porque o computador termina, para, a máquina para, isso é um conceito importante em ela. No que a máquina para, ela está entregando um relatório puramente burocrático que você usa para traduzir para a tua sensiência de ser humano. É algo por aí, eu estou jogando as palavras, eu não tenho nada em uma tese pronta, mas as coisas que eu tenho visto ultimamente, e, assim, atupeçado pela dramaticidade do assunto inteligente artificial, e ninguém está sabendo nada sobre isso, só nós, pretensiosos, filóricos. O negócio é que a gente tem que ver, mas a gente tem que ver, de tentar jogar essa percepção de que realmente está havendo uma revolução das máquinas para que não exista mais nada humano com vontade própria. Sim. Fred, deixe-me cá só fazer louvar isso. Primeiro o seu comentário, e também para passar para o Jorge, o Jorge levantou a mão, está aqui a ver um diálogo muito fervente, legal. Valeu, Fred, pelo comentário. Muito, muito legal. Jorge. Antes da gente ler, me inspirando no comentário de Fred, excelente, sobre a máquina de Turing, não sei se sabe que a máquina de Turing, o computador é uma máquina de Turing, por exemplo. Turing foi o cara que deu a... Olha, ele funciona dessa maneira. E o que é uma máquina de Turing? Uma máquina de Turing é estabelecimento de estados. você tem um... Na verdade, a máquina de Turing é um cálculo matemático difícil de entender, mas, assim, no fundo é o seguinte, você vai... A máquina vai recebendo entradas e vai modificando o estado interno dela e vai produzindo saídas. E a cada... Ela tem uma parada, o que ele falou, uma parada é assim, é uma mudança de estado, vai mudando estado, vai mudando estado, está mudando estado. Então, a máquina de Turing acontece por estados discretos. A máquina assume estados discretos de representação a partir da entrada e produzindo a saída. Também uma informação mínima, né? Assim, todos encontrando os tijolinhos, tentando encontrar os tijolinhos da realidade. Mas os tijolinhos da realidade são tijolinhos enquanto tais, são pedacinhos, são entidades discretas, são coisas divididas, são coisas que se justapõem. Então, em que sentido você consegue explicar a continuidade, o movimento, a transformação, tudo o que acontece no mundo partindo de uma coisa que já é previamente dividida, previamente seccionada? Em que sentido você consegue encontrar... Em que sentido você consegue encontrar a totalidade do mundo partindo de um mundo previamente fragmentado, entende? Então, eu acho que o que o Deleuze está falando é justamente isso. Não há essa fragmentação prévia do mundo. A fragmentação é sempre a posteriori, entende? Existe um devido e esse devido mesmo é fluxo. Então, assim, qualquer tentativa de encontrar tijolinhos é uma invenção, entende? Assim como os conceitos que são, de certo modo, tijolinhos do intelecto, também são invenções. Assim como os átomos da ciência que funda toda a química, os elementos, a tabela periódica da química, são tijolinhos, são a posteriori porque são invenções. Mas a natureza última do movimento das coisas seria, em si, de certo modo, transcendente as próprias caixinhas, né? Mas transcendente sem sair. É transcendente justamente na imanência de tudo que há. Então, é uma transcendência na imanência. Seria transcendental, né? Seria transcendental no sentido que você quer dizer. É, é. Esse é o sentido que cabe, né? Aí você que vai saber dizer melhor. Ou incendente, né? Tipo, porque tem o conceito de transcendental, assim, né? O Mário chama de transumanente, o Mário. É, transumanente é lindo. É. Mas eu gosto também da ideia de incendência, saca? Até como postura pessoal, assim, né? Que você tenta não falar, você quer ser transcendental, né? Sair desse mundo aqui, né? E tal. Não, eu quero montá-lo, assim, né? Tipo, porque só aqui está o real. Essa é a fabricação, né? Eu acho isso. E acho que conecta muito com essa ideia do Deleuze, assim, né? Que é... Eu não conheço como é que é o desenvolvimento da filosofia dele, mas são essas dobras, né? Tipo, ele vai dobrando o real e tal. Vai dobrando. O que dobra não acontece, né? Esse conceito de dobra é muito interessante. O Capê falou que a gente não lida. Tá lá em Leibniz, a dobra, né? Em Leibniz, a dobra, é? Não, tá em Deleuze. Ele tem um livro sobre Leibniz. Se chama ele? Ah. A dobra. Ah. Tá ali. Então, eu ouvi a galera comentando, eu não imaginava que era algum conceito dele mesmo, assim, né? E eu acho que ele... Vai se marcar realmente. Ó, o Capê falou pra gente ler em português, porque ele tem a meditação e... É boa, cara. Então bora. Bora lá, vamos lá. Os estoicos são amantes de paradoxos e inventores. É preciso reler o admirável retrato de Crisico em algumas páginas, por Diógenes Láez. Talvez os estoicos se sirvam do paradoxo de um modo completamente novo, ao mesmo tempo como instrumento de análise para a linguagem e como meio de síntese para os acontecimentos. A dialética é precisamente esta ciência dos acontecimentos incorporais, tais como são expressos nas proposições e dos laços de acontecimentos, tais como são expressos nas relações entre proposições. A dialética é realmente a arte da conjugação, por exemplo, as confatalhas ou séries de acontecimentos que dependem uns dos outros. Mas é próprio da linguagem, simultaneamente, estabelecer limites e ultrapassar os limites estabelecidos. Por isso, compreende termos que não param de deslocar sua extensão e de tornar possível uma reversão da ligação em uma série considerada. Assim, demasiado e insuficiente, muito e pouco. Eu acho que no francês ele estava com o parágrafo unificado e foi além, não é isso? É porque está lá a piada do Crízico, né? Então, vou seguir só o pecado. Porque o texto em português... Ah, peraí, é engraçado. É, eles fizeram um parágrafo que não estava lá. Foi, descartaram, é. Eu acho que no português... Então, está aqui, ó. Está aqui, não é? Porque é continuação. O outro parágrafo é... Eles dividiram em mais de um parágrafo. Mas, na verdade, pode continuar, porque é exatamente isso. É, eu vi que tinha piada. O acontecimento é coextensível. Pode ir aqui. Ah, então para num conceito filosófico. É, o acontecimento é coextensível. É só porque ele dividiu em dois parágrafos. É, então beleza. O acontecimento é coextensível ao devir e o devir, por sua vez, é coextensível à linguagem. O paradoxo é, pois, essencialmente, storite, isto é, série de proposições interrogativas procedendo, segundo o devir, por adições e subtrações sucessivas. Tudo se passa na fronteira entre as coisas e as proposições. Crisipo ensina. Se dizes alguma coisa, esta coisa passa pela boca. Ora, tu dizes uma carroça, logo uma carroça passa por tua boca. Aí, um uso do paradoxo só tem equivalente no budismo zen de um lado e do outro no nonsense inglês ou norte-americano. Por um lado, o mais profundo é o imediato. Por outro, o imediato está na linguagem. O paradoxo aparece como destituição da profundidade, exibição dos acontecimentos na superfície, desdobramento da linguagem ao longo deste limite. O humor é esta arte da superfície contra a velha ironia, arte das profundidades ou das alturas. Os sofistas e os cínicos já tinham feito do humor uma arma filosófica contra a ironia socrática, mas com os estoicos, o humor encontra sua dialética, seu princípio dialético e seu lugar natural, seu puro conceito filosófico. Olha, Gustavo, valeu pela leitura. Dado o avançado da hora para mim, não é? Eu queria agradecer muito, 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 muito. Quem encontras tão bonito? Foi assim, a luz que emana daqui. Eu me sinto um espectador privilegiado de tudo o que vocês têm trazido. maravilhado mesmo. Queria agradecer, Jorge, principalmente tu fazeres aí, bem, por estares a traduzir, por estares a ler, traduzir, a falar connosco em francês e por seres o nosso especialista. Por dares assim, manteres assim o rigor bem do leusiano. E também eu queria agradecer, Gustavo, por estares a ler aí em português também. O nosso radialista, a melhor voz podia ter o do leus em português. E também aqui o Lucas, porque chega, cheio de luz, é muito bom. É muito bom ter o Lucas com os seus arcos narrativos a explicar as coisas assim, a dar essa dimensão toda que ele dá. E o Fred, porque hoje o Fred está, o Fred hoje está elétrico. O Fred hoje chegou fora da caixa, mas fazendo a gente ver um montão de coisas que a gente não, de outra forma, não veria. Valeu a todos, ok? Ok. Por favor, que massa. depois da meditação, quando for oportuno, faz uma chamada em voz, assim, que toque alto para eu ver onde está o celular e engatilhe as coisas, porque tem uma coisa pendurada aí que eu queria te falar, te perguntar. Ok. Eu fico combinado. Se tu recebeste, que eu acho que... Combinado, pronto. E... É. Obrigado.